Música Nós promovemos aqui um grande debate através de uma audiência pública com a participação do Banco Central e de várias entidades brasileiras para que pudéssemos passar esta preocupação para as pessoas e também uma forma de pressionar o governo porque hoje mais de 60% das famílias se declaram endividadas e nós não podemos calcar um crescimento econômico aumentando o consumo com base no endividamento das pessoas ainda mais que essas pessoas que estão se endividando muitas vezes dependem dos seus recursos para manter a sua família para pagar o seu aluguel e começamos a ver no país uma retomada de bens comprado a prazo e que as pessoas não estão podendo honrar os seus compromissos ou seja, realmente é um alerta para que as pessoas tenham cuidado na hora de buscar um crédito primeiro, comparando o custo desses empréstimos em vários agentes financeiros e segundo, não comprometendo parte da sua renda significativa ou seja, mais de 25%, 30% para contrair o empréstimo que depois vai com certeza prejudicar a condição financeira da família muitas vezes colocando em risco a própria estabilidade da família então nós sabemos que o crédito abundante faz com que as pessoas busquem esse crédito mas temos que ter cuidado para que a gente não calque um crescimento do país em cima do endividamento das famílias Música Música Legenda Adriana Zanotto